Eu sou Maria Letícia Telles, moro aqui no Santo Antônio. Eu sou Maria Balbina, moro aqui no Santos do Morro, em Aracaju. Eu subi pelas minhas vizinhas, elas me disseram e eu aí fui e acompanhei. Toda sexta-feira pela manhã eu vou para o Crais, a gente volta 11 horas. Lá eles perguntaram o dia que eu queria ir aos Correios. Aí eu fui lá, ela fez meu cadrasto, eu disse só eu não sei, está lá. Ela disse assim, não, não se preocupe não, para estar lá a gente vai mandar o rapaz, e depois a gente vai para poder dar uma entrevista com a senhora. Já perdi muito tempo antes de aparecer essa novidade. Foi uma pedida boa, chegou em boa hora. Que era chovendo, tinha dia que nem ontem mesmo. Ela ficou que não queria que ouvisse nada. Está excelente a imagem boa, limpa. Agora botou a antena, está a coisa mais linda do mundo. Está mesmo que o céu toda limpinha, olha coisinha linda. E você vê que minha TV é antiga, não é moderna a minha TV, não é moderna. E está aí para você ver, todo mundo vê. Excelente, eu estou muito feliz, muito contente mesmo. Tchau! Tchau, meu amor!